Os problemas mais comuns são diversos, mas um problema bem popular que todo mundo já passou na vida é a famosa War Room. A gente sabe que quando tem uma crise, quando tem um problema da aplicação que está afetando diretamente o nosso negócio, várias pessoas entram no War Room para resolver esse problema. Estudos dizem que as primeiras duas horas e meia do War Room, as pessoas não estão preocupadas em resolver efetivamente o problema, estão preocupadas em dizer que o problema não é seu. O AppDynamics, neste contexto, fornece visibilidade para você entender exatamente onde está o problema de uma maneira rápida, simples e eficiente para que esses problemas sejam resolvidos e o negócio seja atendido e volte a funcionar como deveria o mais rápido possível.